Estamos no quartel do terceiro BPM e vamos conversar com o tenente da Silva, oficial de dia, que está deixando o plantel após 24 horas de serviço. Tenente, como foi a movimentação policial na área do terceiro BPM, nas últimas 24 horas? Ok, na minha porta nós tivemos vários movimentos de festa ontem na cidade. As outras patrulhas tiveram a posta e nosso serviço de conforme, de informações, recebemos várias denúncias, violência doméstica, assaltos, roubos e podemos citar aqui a situação mais relevante, que é o que está acontecendo. Às 19 horas de 16 de 12, na rua Francisco de Aperrocha, próxima a Diocese, dois elementos que conduziam uma bicicleta simularam um acidente. Uma pessoa que vinha passando na motocicleta, parou a mesma e os ditos elementos a abordaram, levando um celular zero, bolsa e evadiram isso que era só a bolsa. Nós já fizemos o trocamento, mas não foi possível encontrar os nesses. Tivemos também aqui uma pessoa conduzida ao policial por agressão à pessoa, à sua companheira, vítima de violência doméstica. A pessoa de nome é Ocílio Rocha, agrediu a sua companheira, Rosimar Alta Silva. A mesma prestou queixa no distrito, foi feito um termo de recuso de TCO, por parte da vítima e o mesmo foi liberado. Tivemos também aqui as duas obras, onde aconteceram mais duas pessoas, vítimas de assalto celular. Ninguém parece que está acontecendo um roubo, um assalto a celulares. E a gente já avisa os populares, que teve bastante atenção nos deslocamentos acertos que serem feitos, locais erros, onde os meriantes se apóstolam naquele momento. Tivemos aqui a Gilmar, que foram vítimas de um roubo de um celular, de dois elementos, foi verificado na rua, na rua, na rua, no círculo, com acessibilidade de um telefone, e um roubo, uma residência, né, de dois elementos entraram e levaram competências, levando uma frasqueira e uma chapinha. Tivemos também aqui uma situação mais relevante na Avenida Bucaneta, onde estava acontecendo uma festa, uma festa, né, festança, o local mais bem movimentado da cidade. Nós não tivemos nenhum problema com violência, agressão, mas tivemos somente o curso de um veículo. recebendo as informações de que um veículo para o requém, verde, antorbi, placa LWP 5227, geralmente em Piauí, foram arrombados deste local. O veículo estava estacionado em frente à porta da festa, estava estrancado, possivelmente o infrator arrombaram mesmo e saíram. É um veículo que eles encontram, pelas informações da pessoa que estava de posse, o senhor Jefferson, é um veículo ofuscado, de preto, que é um veículo que estão colocando, e envelopado. O mesmo deu os dados para a polícia militar, e a gente vai estar passando para o oficial de dia 500, para dar andamento nas moscas. E por último, tivemos só uma pessoa que foi conduzida ao distrito policial, por desacato aos policiais da guarnição. A mesma encontrava-se em atendimento ao ocorrência do distúrbio e ameaça na rua Maia Estreugênio, bairro Campo Velho, quando a acusada destatou os policiais. E imediatamente, todos em uma vez, para o distrito policial, para as providências capilhas. Foram essas as ocorrências que tivemos, de ontem para hoje. Estaremos passando nossos trabalhos, agora para o terreno de nosso oficial, para dar andamento às questões inacabadas. Para o terreno de nosso oficial,